De abençoados, cestou! Acorda, menina! Acorda, menino! Cestou! Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, o tempo parou para olhar para aquele menino e eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Por isto esta graça me leva a cantar, por isto esta graça tamanha no ar e é por isso que eu canto e não posso parar. Bem-vindos ao dia do seu milagre, cestou! Hoje é um novo dia e um novo tempo que começou. Nesses novos dias as alegrias serão de todos, é só querer. Nesses nossos sonhos serão verdades, o futuro já começou. Hoje a graça é minha, hoje a graça é nossa e é de quem quiser, quem vier. Feliz aniversário para mim! Como não tem pão, não tem bolo, eu ofereço esta maçã maravilhosa para todos os meus irmãos aqui no Manhã de Confissão de Fé. Bem-vindos! Mas vamos ao que interessa. Sucesso é para os ousados, para aqueles que se lançam e que não ficam paralisados diante de um resultado negativo. A ousadia depende desse espírito de combate que muitas das vezes fica adormecido dentro de nós. Por conta da má circunstância, bombardeados pelos olhos. Nós somos guiados pelos olhos. Os nossos olhos físicos colocam as nossas expectativas na negatividade, no mau resultado. Nós temos que ter ousadia no falar, que gera convicções, certeza, coloca os nossos olhos no sobrenatural. Afinal de contas, nós somos a igreja do novo pacto. Nós somos a igreja de Cristo estabelecida por ele. nós temos a forte convicção de que nada nos separa do seu amor. E por isso, enquanto temos esta convicção verdadeira e eterna, sabemos que o verdadeiro amor lança fora o medo e que sem medo nós podemos vencer todos os obstáculos. primeiro é preciso saber disto, colocar isto na tua mente, enviar esta programação para que a tua mente venha codificar este software. Você não teme nada. O verdadeiro amor lança fora o medo. O medo é o inimigo número um da ousadia, da determinação, do foco, do espírito de combate que está em você. você precisa é desenvolver isto. Você precisa é ter a capacidade de crer nisto. É isto que você precisa fazer. Ninguém consegue obter sucesso em nenhuma área da sua vida se não tiver a ousadia. A ousadia de acreditar nos projetos, a ousadia de acreditar em um novo começo, a ousadia de acreditar que você pode todas as coisas porque ele te fortalece, a ousadia de acreditar que tudo já deu certo embora a sua carne treme diante do novo porque o novo traz mesmo esses impactos. Você é ousado. Sim, você pode não se ver ousado, mas você tem a capacidade de se lançar. Os grandes homens da humanidade só conseguiram seus grandes feitos porque foram ousados. Como imaginar há séculos atrás que um objeto metálico pesando toneladas poderiam estar transportando pessoas no ar? Isto foi a ousadia de um homem? Como imaginar hoje que séculos atrás um homem iria fazer um objeto andar sobre as águas transportando carro, aviões, veículos, pessoas? Se não fosse a ousadia de acreditar em um projeto que primeiro começou na sua mente. O que a sua mente pensa? Você cria. E para você criar o que está na sua mente e que muitas das vezes não está na mente de ninguém é preciso ter ousadia nos projetos que na verdade são planos que Deus coloca. Eu sei que há sonhos em você, eu sei que há projetos em você, eu sei que você tem planos que eu sei também que podem ser frustrados, mas se você tem ousadia, por favor, faça o bem, se não a humanidade, faça o bem a você, tire os seus projetos de sua mente, tire os seus planos de sua mente, não adianta só ficar fazendo o plano e colocá-lo aqui, eu já disse em uma mensagem, o nome dela é Ser e Ter, para esse relógio estar no meu pulso, ele foi pensado primeiro na mente de alguém, e aí esta pessoa teve a ousadia de tirar da sua mente e colocar no mundo físico, no mundo real, o que a sua mente pensa, você cria, e para você criar o que a tua mente pensa, você tem que ter ousadia, determinação, vambora, não fique aí na mesmice, não fique aí no ostracismo, você pode mais, preste bastante atenção na frase que eu vou falar, e ela precisa ser entendida com muita calma, não queira menos se Deus tem mais, vou repetir, não queira menos se Deus tem mais, não é mais de muito, porque se não é ganância, você sai da zona aí, daquilo que Deus deu para você, vou repetir a frase, não queira menos se Deus tem mais, mas não é mais de muito, que nós não precisamos de muito para viver, mas é mais de tudo, e você já tem tudo que você precisa para desempenhar um papel de ousadia diante daquilo que o pai já colocou na tua mente como novos projetos, novos futuros e novas idealizações, você pode recriar, recomeçar do tudo, do nada você pode fazer tudo, repito, não queira menos se Deus tem mais, não é mais do muito, é mais de tudo, tudo você pode porque ele te fortalece, tudo você pode em Deus porque ele te capacita, você pode tudo nele que é a tua rocha, que é o teu centro de convicção, vamos na ousadia, vamos nas realizações, vamos nos projetos, tire o arquiteto, tire o seu projeto do papel, mas primeiro ele passou pela mente, o engenheiro tira todo o seu trabalho do papel, mas primeiro ele tirou da mente, é aqui que está, o plano perfeito para grandes realizações, e é na ousadia o sucesso para colocar em prática, eu sei que há desejos, realizações, projetos e planos, no mínimo você deseja saúde, no mínimo, acima do mínimo, você deseja uma família feliz, você deseja sucesso empresarial, você deseja sucesso emocional, no mínimo você deseja sucesso na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, ou sucesso para o seu corpo físico, para o seu chamado em Cristo, só terás sucesso se tiver ousadia, o medo é o inimigo número um da ousadia, porque o medo gera covardia e a covardia leva desânimo e fracasso, fique longe de tudo isso, neutralize o medo e vai neutralizar a covardia, o desânimo e o fracasso, e desenvolva o espírito de combate e você verás o quanto tu é capaz quando tirar da tua mente os projetos que o pai colocou e com ousadia criá-los sobre a forte expectativa de que aquele que te ama desde antes da fundação do mundo é contigo até você completar os seus dias, aqui está a minha palavra de encorajamento, você pode, você consegue, você precisa ter ousadia para colocar no mundo físico o que o pai já colocou dentro da sua mente, eu creio, eu recebo e eu tomo posse, sucesso para a sua vida, em todas as áreas, não importa, sucesso na família, ela passou pela sua mente, traga para o mundo real, mundo físico, e você terá grandes realizações, eu creio, eu recebo e eu tomo posse, sucesso para os ousados, melhor dia, 11h40, eu estou de volta, obrigado a todos pelo carinho, GG faz 5.6, GG tá on, GG tá on, GG tá on, GG faz 5.6, um grande abraço, até 11h40, graça e paz.